E a antecipação de um milhão e meio de doses da Janssen, que chegou nesta terça-feira ao Brasil, devem acelerar a vacinação aqui no país. O imunizante da farmacêutica Johnson & Johnson é aplicado em dose única e a distribuição para estados e municípios começa já nos próximos dias. Pouco antes das nove da manhã, esta aeronave da United posou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vinda de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Junto, vieram um milhão e meio de doses da vacina Janssen. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes. No total, serão adquiridas 38 milhões de doses da Janssen, que segundo o contrato, deverão ser entregues entre outubro e dezembro. Mas após negociações, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada das vacinas. Além disso, o Ministério conseguiu reduzir o valor do imunizante em 25%, de US$ 10,00 originalmente, para US$ 7,50 cada dose. Ou seja, isso corresponde a uma economia de R$ 480 milhões, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso sistema único de saúde. A vacina da Janssen é a única que garante a imunização com apenas uma dose. Por isso, as vacinas que chegaram serão suficientes para imunizar completamente um milhão e meio de pessoas. Estamos muito emocionados e sabemos que isso vai ajudar muito a combater a pandemia no país. A data de validade da vacina da Janssen foi ampliada de três para quatro meses e meio. Em setembro, teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença.